Uma coisa que aproxima muito do público, eu acho que é a música pop. Você gosta de música pop? Gosto. Anitta, por exemplo, você gosta? Gosto. Tiramos selfies juntos. Agora, emenda numa Anitta pra câmera. Então, eu canto, pelo menos você faz a regência. Pode cantar. Um, dois, três e... Esse é o momento mágico da internet. Vamos repetir só o... O momento que foi lindo, vai. Um, dois, três e...